Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje estamos de volta com o nosso dicionário mitológico. O assunto de hoje é Caronte, o barqueiro. Então se preparem e vamos nessa! Caronte é uma divindade do submundo, o reino de Hades. Ele era filho dos deuses primordiais Erobo e Nix. Caronte também era conhecido como o barqueiro, pois sua principal função era fazer a travessia do rio Acheronte, conduzindo as almas dos mortos até outra margem. O barqueiro só atendia as almas daqueles que haviam sido devidamente sepultados, juntamente com sua devida recompensa. Assim, durante os rituais fúnebres eram colocadas moedas sob a língua do falecido ou sobre seus olhos. Estas moedas serviriam como pagamento para o barqueiro. Aqueles que por qualquer motivo não possuíssem as moedas estavam destinados a vagar por 100 anos nas margens do rio Acheronte. Caronte era proibido de conduzir pessoas vivas até a outra margem do rio, Mas não foram poucas as vezes em que esta regra foi quebrada. Orfeu, em sua busca por sua amada Eurídice, desceu ao submundo e convenceu o barqueiro a transportá-lo, após removê-lo com sua música melancólica. Já Psiquê desceu ao submundo a mando da deusa Afrodite. Após explicar sua missão ao barqueiro e lhe apresentar seu pagamento, Caronte fez a travessia. Já Hércules, que tinha como missão capturar Cérbero, o cão de três cabeças de Hades, foi menos sutil. Caronte, coagido pelo poderoso herói, realizou a travessia debaixo de ameaças. Hades, o senhor do submundo, ficou furioso devido a invasão de Hércules e exilou Caronte do submundo pelo período de um ano. Após tal castigo, Caronte passou a ser muito menos clemente com os suplicantes, que desejavam chegar a outra margem. A figura sinistra do barqueiro Caronte é certamente uma das imagens mais assustadoras da mitologia grega. E aí pessoal, o que vocês acharam deste novo episódio? Deixe aí nos comentários sua sugestão para a letra D. E não se esqueça de deixar o seu like. Um abraço de foca e até a próxima! Tchau, tchau!